Bora pro draft, bora pro draft, quem assistiu o draft hoje mais cedo sabe que foi um negócio tenso, foi um desafio maluco e foi tenso, agora é um draft mais light, porém queremos um time apelão, e eu notei que tá vindo muito jogador apelão do campeonato italiano, assim mais ou menos a gente conseguiu um draft 193 no desafio aí mais cedo. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ver o que a gente vai ter hoje aqui, se liga de novo esse manézinho aqui nervoso hein, de novo porque mais cedo eu peguei ele, tem o Grealish também, que é bom de bola, mas vamos de mané né, 99 de ritmo, tem um overall a mais, finaliza menos, tem menos passe, condução ele perde, mas ganha no físico também. Tá, três jogadores muito bons de início, e o Pelé apareceu, mano se aparece agora o Zidane, sei lá, um cara 97 seria incrível, não veio né, temos o Madson, mas o Madson tem mutante, não vou pegar ele, vamos de Endombele, não é o meu favorito, mas não é ruim, Ronaldo Fenômeno aqui tá feito, olha temos o Álvares, cara essa cartinha aqui é da hora hein, uma dessa a gente consegue usar ela no draft hoje, porque olha só, tem ritmo 99, tem 94 de overall, finalização 95 né, Esse cara aqui é muito bom, foi pro City agora mano, tá, é o Julian Álvares, vamos trazer ele pra cá numa dessa, esse argentino aqui faz um estrago hoje, se a gente conseguir mais um, ah, e com ali de meio campo ofensivo seria interessante, opa, toma Brozovic, ó o campeonato italiano tá aparecendo forte no draft mano, tô falando, tô falando, temos aqui Álvares, Marcos Lorente, Ruiz, Kimmich, Kimmich seria interessante, mas eu vou pegar o Ruiz, poderia vir o Theo aqui hein rapaziada, aquele Theo corre pra caramba, Não veio o Theo, mas tá tudo bem, temos o Pereira, vai ser o Pereira, vamos girar aqui o Smalley com o Lewandowski, que tô pensando no Lewandowski mano, é isso, só continua, lateral direito, James não vai ser de todo mal, e agora vamos fechar com o goleiro, goleiro bom, por favor e aí, ai não mano, tô muito mal no gol, na moral o gol sempre é um problema, 92 barra 90, Temos realmente um bom início aqui, se a gente tirar um goleiro bom e o meio campo ofensivo melhor lá, já ajuda muito, que isso, é do Militão, aí eu choro, que é muito bom mano, rapaz do céu, mas deixa o Militão aqui descansando, uma dessas a gente faz algum esquema com ele, Bora pra mais um lateral bom, Tavanier, melhor que o nosso amigão aqui, o problema é que eu perco o entrosamento, que o Tavanier, ele não joga na Premiere, ele é inglês, mas joga no campeonato escocês, se eu não estiver errado, mas a gente pode fazer isso, será que dá bom? Também não dá bom, então vambora, Aqui, bora pegar aqui o tal do Klaiver, a parada é vir meio campo ofensivo, manos, Madson, melhor que o Ndombele, pelo menos, vou fazer o seguinte, eu vou lá pro final, tá, precisamos aí de um goleiro, né, vamos ver se a gente tem a sorte, rapaz do céu, o Kimmich agora veio nervoso, eu vou pegar o, não, vai vir goleiro ruim se eu for pegar agora, manos, será? Será? Guretska, Félix é interessante também, Peguei o Guretska, tá, deixa eu pegar o goleiro, vai, goleiro bom, por favor, um goleiro bom, um goleiro bom, isso, 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 boa, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, ó, a gente tem ali Premier League e também Campeonato Italiano, não tem ninguém no Campeonato Italiano, ninguém na Premier League, também não tem ninguém que vai me dar entrosamento pela nacionalidade, o que é ruim, e agora, vou pegar o Courtois pelo menos, né, eu vou perder muito o entrosamento, mas qualquer coisa a gente bota o Courtois no início da partida. Oxi, o Messizinho, hum, vamos fazer aquele link maroto nisso da partida também aqui, hein, Messi com o Julian Alvarez. Temos também, caramba, mano, é o dia dos argentinos, hein, velho, Godó, interessante, Cancelo também é interessante, e eu posso até pensar num Varane, não, o Varane não vai me ajudar muito não, velho. Vamos pegar o maior overall, então, pra dar classificação pro time, faltam poucas cartinhas, e agora não foi legal, duas cartinhas pra gente encerrar esse draft aqui, que tá maneiro. Hum, Hakimi, Havertz, Rudir, é, vamos pegar o Longberry, que ele é melhor que o Madson, mas aí eu perco o entrosamento também. Última cartinha desse draft, tá, assim, eu curti bastante porque a gente tem aqui um trio de meio, o ataque, na verdade, né, o ataque inteiro, se eu botar o Messi aqui, ó, vai ficar um quarteto bem da hora, velho. E, principalmente, pra gente ter Pelé 99 e o Messi 98, então a gente tem uma junção de dois caras aí, históricos, no futebol. Ainda temos Porto A, que eu vou usar ele com certeza, Militão, numa dessas eu boto no lugar do Smalley, vou ver o que eu faço com ele, e bons jogadores aqui no banco. Vamos ver se a gente consegue subir pra 93 aqui a classificação. Acho que não vai dar, hein, mano, infelizmente, acho que não vai rolar pra, opa, subiu pra 93, falei, mano, draft tá bom demais, né, ô tempinho bom pra fazer draft, ah, se fosse sempre assim. E eu tô até pensando em voltar com o desafio da treinadora nessa reta final, o que vocês acham? Vocês curtiriam? Treinadora, novamente, aqui, fazendo o desafio 2.0, porque a gente fez aquela época do desafio certinho no FIFA 20, eu acho, e agora a gente voltaria no FIFA 22, vou deixar na mão de vocês. Olhando o entrosamento geral dos jogadores, a gente tá bem, não tem ninguém abaixo de 5, o que é ótimo, porém, esse goleiro vai sair pra entrar o Porto A, fato, e o Messi vai entrar no lugar do Madson aqui no início da partida. Vamos ver o que a gente vai conseguir de treinador. Esse cara vai ajudar bastante, hein, dá pra 95, que isso, vai ter que ser o homem ali, mano, vai ter que ser o carequinha, né, calvinho aqui pra dar aquela liga, né, os calvos sempre dão liga boa, não tem jeito. Messi, Pelé e Militão, mais destaque pra Messi 98 e Pelé 99, vamos ver se o time vai dar liga, rapaziada. Rapaz, pegamos o time embaçado, hein, Coutinho, Lendário ali, o Cantê, Ronaldo, Fenômeno, sei lá, mano, time doido. Então vamos lá pras alterações, vamos lá de Porto A e por enquanto o Messi, tá, por enquanto aqui sem o nosso grande Militão, vou até deixar acho que o Messi, mano, centralizado. Começou, hein, tá com o time bom pra caramba também, o ataque dele sempre, ih, rapaz, cheio das, cheio das habilidades, vai ser um jogo tenso, mas aí, ó, foi, quase que o Álvares roubou. Álvares saiu fácil, esperando passar aqui o Risse. Vai lento, que dói, né, lento demais. Aí não, né, filho, aí não, né, quer fazer um golaço assim, cara, calma. Boa bola. Tem o Messi entrando aqui, ó, vamos sentir certo o passo pra ele. Dominou, bateu quase que o Messi faz. Manézinho de cabeça? Não, é baixinho, né, mano? Aí quebra. A gente pegou um malabarismo, mano. Um malabarista, na verdade, né, falei errado. O cara dribla muito, tá ligado? Fica driblando de um lado pro outro. Ó, como dribla bem, ó. Tá vendo? O cara controla bem demais a bola, velho. Vai ser um jogo tenso, vai doer a mão aqui. Aí não pode errar assim, cabeçada, mano. Aí pegou meu goleiro. Vamos lá, de contra-ataque. Vai, manézinho. Boa. Aí, aí. Fizemos na... Primeiro, saímos na frente. Ele vem cheio dos drilezinhos, ele é bom de bola, mas a gente sai na frente. Boa bola, mané. Chuta, mané. Ai, na trave, que azar, velho. Que azar. Hum, vamos tomar. Ô, Porto A salvou. Boa. Ai, sobrou pra ele. O que esse cara vai girar agora no meio à frente não tá no papel, mano. Ai, boa. Tem que cuidar, hein. Viva o Coutinho. Ai, agora não deu, mano. Cruzamento teleguiado foi esse, hein. A gente precisa de zagueiro mais rápido, porque o cara é bom, mano. Então vamos tirar o Smalley e vai entrar o Militão. E vai entrar o Kimmich e sai o Rice. Não dá pra fazer mais substituição, beleza. Boa jogada. Toma ali. Mais um do Messi. Golaço. Dois a um. Messi instruindo. Vamos lá pro segundo tempo, mano. Nossa, primeiro tempo já foi duro pra caramba. Foi difícil. O Álvares. Só solta o pé, mano. Solta o pé numa dessas a gente faz quase. Boa jogada do Pelézinho. Vai lá do outro lado. Faz o gol, filho. Ah, não, mano. Vai com vontade. Vai com vontade, pô. Vambora. Vai, Pelé. Vai, Pelé. Vai. Vai brincando com o Pelézinho. Toma. Três a um. Mas tem jogo, tem jogo. Vamos com calma que tem jogo. O cara é bom. Tô falando. Boa jogada. Nossa, que defesa, mano. Vamos jogar com o Messi curtinho. Boa, Messi. Vai, Van Dijk. Que golaço. 4 a um. Vai brincar, filho. Vai brincar. 4 a um. Ele vai desistir ou não, né? Vamos ver. Ok, ele não desistiu não. Então, ele deve ter mexido muito no time dele. Vai vir uma pressão ferrada. A gente tem que tomar cuidado agora. Ele desistiu sim, mano. Ele fez... Olha, esse cara aqui, mano. Ele fez de tudo pra eu desistir da partida, tá ligado? Ele ficou enchendo o saco. Aí ele ficou demorando. Enfim. Vamos pro segundo jogo. Agora vamos ver se ele bugou ou não. Só faltava essa, né? Vamos ver. Vamos ver. Sem bugar. Tá? Então aí, ó. Balotel Tubes. Se ferrou. Vamos pro jogo. Vamos pro segundo jogo, na verdade. Rapaz, segundo time. O primeiro já foi embaçado. Agora, olha o segundo aí, mano. Talvez a nossa reunião Pelé e Messi acaba agora, tá? Porque, mano. O time desse cara aí... Nervoso. Já vamos fazer aquela alteração aqui também. E vamos pra ver o que vai rolar aí. Bora, bora, bora. E se juntar um cara que joga... Uou, manézinho. Quase. Quase que deu boa pro mané ali. Ai, uai. Vai ficar sozinho lá, hein. Não. Tem que chegar pra decidir isso aí, mano. Outra tabela. Olha lá na ponta. Olha lá. Rolão. Ai, quase. Marcação tá aqui. Aí é o Ronaldo, né. Tentei dar o bote. Boa. Boa bola. Tentou o manézinho. Quase deu. Uxi. Jogo tenso. Boa bola. A Argentina é bom de bola, mano. Que jogada. Ai, ai. É quase que ele fez ali uma destruição. Bola passou entre as pernas do zagueirão ali. Quase que tomamos. Boa jogada. Sabe que o Pelé ganha? O que que tá marcando lá? O que que tá marcando lá? O Cantê, né. O Cantê é brabo. O Pelé ganhou. O Messi tentou, mas o Messi de cabeça também não... Não é o forte, né. É agora. Tava ali, tem que fechar aqui. É o Xarai. Bom de bola. Girou. Boa. Boa defesa. Ai, que passe, mano. Olha. O que que eu fiz, ó. Vou tomar. Merecia tomar, né. Que viagem. Mané conseguiu ganhar. Boa, manézinho. Boa jogada. O Albers tava do lado de fora do campo. Não sei se vocês notaram. Esse mané é muita bola. É muito bom esse mané aqui, na moral. Que jogada do Messi. Que golaço. Que golaço. Jogada do Messi espetacular. Esse mané aqui joga muito, mano. Foi jogada. Oxe, que passe ruim, mano. Vai me quebrar esse passe. Vai me quebrar. Vai me quebrar. Nossa. Tudo igual. Um passe horrível meu lá. Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Uh. 2x1. Esse Messi também é embaçado. Tá maluco. Bora, Pelé. Boa jogada do Pelézinho. Grossovic. Quase. Vai, Kimmich. Ah, botei o Kimmich agora. Poderia ter ganho essa, né? Álvares. Pegou o goleiro. E aquele goleiro que tem um geral baixo, né? Mas o goleiro dele tá bem demais, mano. Vai. Sobrou no meio de todo mundo. Boa. Ai, vamos tomar. Fiquei só esperando tomar, mano. O goleiro salvou. Vandai, que? De novo o rebote dele. Vai correr com o Ronaldo, né? Daí a zaga não conseguiu acompanhar. Nossa. Esquece. Que golaço. O Ronaldo acabando com a gente. Vai, Álvares. Vamos. 3x2. Que jogo doido, velho. Ele faz e a gente consegue marcar. Boa jogada do Álvares. Ó, o Messi. Nossa, que tirada. Boa, Brasovic. Boa jogada. Tenta, Messi. Só tenta. Ai, catou. De novo o Ronaldo. De novo o Ronaldo. Vai, 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 vai. Boa. Não. Eu pensei que ia acatar. De novo o Ronaldo. Que isso. Que jogo, velho. Ó o Ronaldo de novo. Vai acabar comigo, será? Esse é o Ronaldo, mano? Girou, girou na frente de todo mundo. Tem muita marcação. Que isso. Ele conseguiu aquele chute. Não sei como. Cara, tinha um milhão de jogadores em cima dele. Ele conseguiu um chute. Hum, vamos tomar. Hum, que dor, mano. Que gol doído. Que gol doído. Ele virou no último minuto. Que jogo, mano. Esse jogo aqui foi fantástico. Na moral, velho. É aquele jogo que qualquer um pode vencer, tá ligado? Porque, mano, os dois times criaram muito. Jogaram muito. E ele vai ganhar por esse gol no finalzinho aí. De certeza, né? Ó, 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 ó. Vamos! 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 O que é isso? Consegui um empate, mano. Que maluquice foi essa? Que jogo maluco. Acabou a prorrogação maluco. Não tem condições. Que isso? Vamos lá, hein. Prorrogação. O jogo mais doido que eu já joguei nos últimos tempos aí, com certeza. Foi jogada. Tá, Vaneira é rápido, mano. Foi jogada. Foi jogada. Vamos! De novo na frente. O Messi. 5x4. Agora o Mané foi bem. Vem demais o Mané. Bem demais o Mané. Que isso? Pênalti demais, mano. O cara atropelou todo mundo. É o Pelé. Ai, catou, velho. Catou. Não é possível, mano. Não é possível. Não podia perder isso aí, mano. O jogo tá muito complicado. Era um golzinho de vantagem, tá ligado? O Messi consegue escapar. Boa jogada do Messi. O Pelé consegue escapar também. Poxa, o domínio do Mané foi muito lerdo, maluco. Que isso, mano. Vamos lá, hein. Segundo tempo da prorrogação. Tá com cara de pênalti esse jogo. Mano, o Mané ia passar no Pelé. A bola ali foi mó estranho. O cara passou reto. Que defesaça. Boa bola. Não pode perder essa bola aí, pô. Ele só faz essa jogada. Pelo amor de Deus, mano. O time não tá acertando um passe. Vou te falar, nem é culpa minha. Parece que o time tá aceitando a pressão, velho. Sem zoeira. Boa, vai voltar pra ele. Nossa senhora, mano. Eu juro pra você. Nunca vi isso, mano. Quer dizer, já vi várias vezes no FIFA, né. O time tá aceitando a pressão. Boa jogada agora. Jogou bem. Não, não é um passe. Ih, vão tomar. Certeza. Catou meu goleiro. Que isso, mano. Eu nunca vi um jogo. Quer dizer, eu falo nunca vi, porque é muito louco, né. Mas claramente, meu goleiro catou mais que o normal nesse segundo tempo de prorrogação. Tá. E outra coisa. Meu time tomou muita pressão. Mas não uma pressão natural. Você sente que o jogo muda, tá ligado? O jogo, o FIFA em si, faz seu time errar, passa ali, você chuta, de vez o jogador chuta pra frente, ele chuta pra fora. Posicionamento dos jogadores também mudam. Isso tudo pra dar chance pro cara. O cara era bom também. Não tô falando que era ruim, não. Joga pra caramba. Mas enfim, você sente que o seu time toma pressão e você não consegue fazer nada, mano. E o meu goleiro pegou mais que o normal também. Salvou. Que jogo doido. Foi um jogaço. Um jogaço. Vencemos e eu nem acredito nisso. Rapaziada, esse jogo me deixou tão cansado mentalmente que eu vou parar por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido o draft. Tamo junto e até o próximo vídeo.